Oi! Tudo bem com vocês? Eu sou o Ranquino. Você não sabia? Então, sou eu mesmo. Não é cópia. Então, é o seguinte. Eu tenho 15 minutos para fazer esse vídeo. Mas, Ranquino, você só conseguiu o quê? Mas, Bottini, você só conseguiu 15 minutos na sua semana inteira? Sim. Bom, fim de ano. Saco mé, né? Eu acho que eu escolhi um péssimo tempo para voltar para a Elite. Não porque eu não queria, né? Mas, porque final de ano é um corre-corre do caralho. É um monte de compromisso. É ir para lá, vai para cá. É tudo fudido. Eu tenho que passar essa vergonha do cacete enquanto eu estou... Estou falando. Provavelmente tem gente me ouvindo enquanto eu falo. E é esquisito você gravar alguma coisa enquanto tem gente ouvindo o que você está falando. Mas, tudo bem. Essa é a ideia de... Essa é a ideia de... Entre aspas, trabalhar com a internet. É que você tem que passar algumas vergonhas para fazer um omelete. Não é esse o ditado? Não sei. Bom, meu povo e minha pau. Como é que foi a semana de vocês? A minha semana foi... É... Calor do caralho. Puta que pariu. Alguém me salva desse calor dos infernos. Poeira para cacete. Meu PC está parecendo uma duna. E eu vou ter que limpar ele porque... Mas a preguiça de limpar meu camarada. Puta que me pariu, velho. Se vocês forem escolher um lugar para morar, não escolhe cidade de praia, não. É legal porque tem praia. É legal porque tem praia. Mas só que é um anto de paulista, filha da puta e bagunceiro, cara. Puta que pariu, mano. Tá certo que eu também faço bagunça, né? Mas eu sou um palhaço. Tipo, literal palhaço. Eu faço piada para as pessoas rirem online. É tipo... Legitimamente palhaço, só que sem o circo. Entendeu? Então eu posso fazer palhaçada. Se eu for um palhaço, eu acredito que eu posso fazer palhaçada. Só que o... A minha vizinhança não gosta muito de palhaçada. Então chega a certo horário que eu não posso mais fazer palhaçada. Senão eu vou incomodar os vizinhos. E é por isso que eu queria me mudar para o meio do deserto. Que aí eu posso fazer palhaçada pra caralho. Mas ia ser horrível porque seria o deserto. Não ia ser muito diferente de morar aqui. Porque aqui é quente pra caralho. Não é seco, é úmido, mas... Enfim. Bom, o ar daqui também é muito limpo. Há muitos anos atrás tinha uma... Uma reportagem da minha... Nome da minha cidade. Um dos ares mais limpos do Brasil. Ziu, 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 ziu. Isso é quando eu era pequeno. Não sei agora, né? Será que o ar ainda tá limpo? Não sei. Vocês já pararam pra pensar que a gente respira, né? Porra. Complicado pra caralho essa ideia de respirar, mano. Puta que pariu. O seu pulmão é tipo um filtro, tá ligado? Se você respira a bosta, ele fica zoado. Tipo... Não é um... Não é uma... Não é zoando quem fuma, tá ligado? Porque quem fuma já é zoado pela... Pela própria embalagem do cigarro, né? Tipo, se você fuma, você tem bicho pequeno. Sabe? Essas paradas. Mas puta que pariu, velho. Quando eu fui... Quando eu fiquei um tempo em São Paulo... Ah, São Paulo. Ah, sim, São Paulo poluído. É, poluído mesmo, caralho. Mas, tipo... Quando eu fiquei um tempo em São Paulo... Eu fiquei gripado. O meu catarro saiu preto, irmãozinho. Meu catarro saiu preto. Parecia que eu tava... Parecia que eu botei a boca no escapamento de um... De um caminhão e fiz... Tá ligado? Fiz inalação de gás carbônico, velho. Que porra foi aquela, mano? Eu nunca fiquei tão assustado na minha vida, cara. Quando saiu... Quando eu espirrei, saiu aquele catarro preto. Que parecia uma massinha de modelar, velho. Eu falei... Ah, não. Fudeu. Eu tô morrendo, velho. Fudeu. Eu vou morrer. Eu já era. Vivi pouco, mas vivi bem. Mas não. Era só... Ah, não. É que... Pra quem não tá acostumado, é assim mesmo. Como assim, assim mesmo? Não. Como assim, assim mesmo? É normal catarro preto? Não devia ser, velho. Mas tudo bem. Aqueles dias passaram e agora meus catarros estão muito bem. Obrigado. E como é que anda o catarro de vocês, hein, meus queridos? Eu estou perdido. Não, eu não estou perdido. Você está perdido. Eu não estou perdido, velho. Caralho. Cinco minutos. Meu Deus do céu, gente. O tempo voa quando a gente se diverte. Ah, eu não estou me divertindo. Na verdade, eu estou me divertindo porque eu adoro fazer vídeo pra vocês. Porém, entretanto, todavia, eu estou sentindo uma vergonha, filha da puta, porque eu estou ouvindo barulho no vizinho. Eu sei que ele pode me ouvir. Que vergonha. É, isso é vergonha de performance. Vergonha de palco. Entendeu? Tudo bem, tudo bem. É a vida assim. Quando você é um palhaço, você tem que aceitar a sua palhaçada. Entendeu? Não tem muito o que fugir. Ou você aceita a sua palhaçada e o mundo aceita que você é um palhaço. Palhaço à profissão, no caso, de fazer palhaçada. Ou você fica com vergonha e não faz palhaçada, logo não faz o seu trabalho. Entendeu? Mas é isso aí. Vamos de palhaçada, molecada. E qual é a palhaçada? De hoje eu vou zoar esses caras aqui e completar essa porra o mais rápido que eu conseguir. Porque eu estou curto em tempo e eu errei esse pulo. Jesus! Me ajuda, please! Corre! Ai, meu Deus! Ah, ele é burro! Cara, essa arma é ruim que nem uma porra também. que eu estou gravando? Eu estou gravando aqui para gravar porque eu comecei a gravar com tanta rapidez. Morre, filho! Oh, ah não. Pô, você quer saber? Dá licença, estou passando. Eu vou ter que voltar lá no iniciozão por causa de você. Onde eu estou? Ok, concentração, hein? Concentração, hein? Oh, aqui tem uma lojinha de arma. Que legal. É uma pessoa... Não. Eu estou em Vídeos Ívelos. Você não pode me ver, Ziz. Soca! Ok, estou bem. Com licença, eu estou passando. Oh, meu Deus! Speedrun! Uh! Speedrun! Uh! Uh! Minhoca! Uh! Uh! Desculpa eu estar fazendo barulhos incompreensíveis, mas é que eu estou correndo contra o tempo. Nove minutos de pura adrenalina, 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 adrenalina! Molecada, a partir do dia 18 de dezembro eu estou avisando vocês. Ah, meu Deus! E aí? A partir do dia 18 de dezembro eu vou ficar inalcançável para fazer vídeos. Ou seja, eu estarei de férias até o... A série de Border Lords vai entrar em hiato, ato e além ali. A partir do dia 18 de dezembro eu entrarei em hiato e voltarei só no mês 2. 2, 2, 2, 2, 2. Avisando a todo mundo. Avisando a todo mundo. a partir do dia 18 de dezembro a série de Border Order entrará em hiatão bolado do Brasil. Então, Feliz Natal! Um próspero ano novo! Porra! Eu vou tentar deixar alguns vídeos gravados mas sem promessa. Porque meu tempo já está acabando! Moço, bota mais uma hora para mim na Lan House. Eu não tenho mais uma hora na Lan House. Dá licença. Cara, vocês perceberam que o leite está muito caro, velho? Mano, eu estou puto! Eu estou puto! O leite está caro, velho! Que merda, mano! Eu comprei um negócio de Nescau e eu não posso tomar a porra do Nescau porque o leite está caro! Puta que pariu, velho! Se eu gastar leite no Nescau tá ligado? Vai ser leite que eu não gastei em alguma receita ou que eu não gastei para tomar com um pouquinho de café. Vocês estão me entendendo? É um dilema aonde eu não posso usar. Eu comprei o Nescau e eu não posso usar. porque o leite está caro. Vai tomar no cu, Brasil! Será que dá para tomar Nescau com água? Fica nojento. Eu quero tomar Nescau, caralho! Estou de dieta nessa porra. Não como nada com sal, não como nada com açúcar. faz três meses que eu não como açúcar. Eu quero tomar um copo de Nescau, caralho! Mas eu não posso porque o leite está caro. Desgraça! Desgraça! Ok, chega. Não vou me empolgar muito. Acontece, né? Acontece. Caralho, mano, tudo na base da adoçante, velho. A vida não faz... A vida não tem graça, mano. pãozinho. Mano, eu estou sonhando com pão francês, velho. Puta que pariu. Só posso comer duas fatias de pão... Duas fatias de pão... Aquele pão light lá do caralho que tem uns negócios. Como é que é o nome? Integral, isso. Duas fatias de pão integral por dia. Irmão, eu comia dois pães por dia. Talvez isso explique o meu tamanho rotundo. Talvez isso explique o porquê eu estou tão gigante. Mas, caralho, velho. Eu estou sonhando com pão francês, mano. Só o cheiro. Mano, eu sinto o cheiro do pão francês quando eu não tenho, velho. Eu sou viciado em pão, cara. Não tem como. É muito... Cara, margarina sem sal, cara. Que vontade de arrancar o meu pinto, velho. Puta que pariu. Margarina sem sal é horrível pra pôr no pão. E eu tenho que pôr essa porcaria no pão, velho, pra não comer ele seco. Às vezes eu prefiro comer o pão seco do que colocar a margarina sem sal, velho. Mas que caralho, que ódio, velho. Enfim, salsicha também. Salsicha eu não posso, linguiça também não posso porque é embutido. mano, eu tô uma pilha de fitness e ódio. É assim que os que... É assim que o Bambam ele pega a fúria que ele tem pra chutar as árvores de Ibirapuera. Porque se for, velho, caralho, mano, eu entendo ele. Se bem que ele é bodybuilder, né, ele come por três pessoas, mano, da onde que ele tira a raiva dele, velho? Eu acho que é por ser o Bambam que ele tem essa raiva toda. Mas enfim, cara, eu não como chocolate há meses. Meses! Meses! Tem gente que eu conheço que não vive sem um chocolatinho por semana, cara. Eu, meses! Não, eu como chocolate, cara. e eu comprei um caralho no Nescau que eu não posso tomar, mano. Eu sei que isso virou um vídeo de reclamação, é puta que me pariu. Eu adoro o Brasil. Eu odeio os brasileiros. Cara, eu adoro o Brasil. Eu adoro os brasileiros, mano, mas eu odeio o valor das coisas aqui, velho. Puta que pariu. Nessa Páscoa que teve, né, que passou aí faz um ano, eu não ganhei um ovo de Páscoa. Eu não tive como comprar um ovo de Páscoa. Eu tô muito triste, já fazem 15 minutos. O que eu tô fazendo aqui ainda? Ah, já sei, matando esse palhaço. por onde que eu soube, eu esqueci. Eu acho que eu vou morrer algumas vezes aqui. por onde que eu subo? Por onde que eu subo? out of ammo? I speak inglês pra caralho? Vai embora você. Cadê o outro? Tá aqui, Hans. Olha, Hans. Tudo bem, Hans? O Hans, ele não recebe knockback. Socorro! Agora que desceu aqui pra bater nesse porno. Com licença, com sua licença. cadê o puto? Cadê o puto? Ah, tá aqui você? Oh, lag, não! Caralho, lag me matou, velho. Não acredito nisso. Caralho, travou meu jogo. Como assim esse jogo tem N anos? Cadê esse porno? morre, seu safado. Aí, aleluia. E é isso, moçada, o vídeo vai ficando por aqui. Atenção, dia 18 de dezembro, eu estarei inalcançável. Eu estarei inalcançável. A série de Borderlands vai entrar em hiato. É isso aí, eu tentarei gravar alguns vídeos durante a semana e falou! Tchau!